Arrumei a casa Hoje eu acho que meu amor vai voltar Perfumei a casa toda com capim cipreira Prometi pra padroeira de subir a bem a pé Remendei os olhos, fiz mais água no café E misturei com a colher e botei tudo no lugar Quinta-feira tenho fé e meu amor vai voltar Arrumei a casa, fiz a roupa no varal Desembrulhei o enxoval, fiz mais um prato sobre a mesa Remendei os olhos fluídos de tanta reza Com toda a delicadeza, botei tudo no lugar É domingo com certeza, meu amor vai voltar A casa eu arrumei, puni os dedos no rosário Eu rasguei o calendário, eu chorei bastante Enforguei os olhos na linha do horizonte Mas olhei mais adiante, botei tudo no lugar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar A casa eu arrumei, comi os dedos no rosário Eu rasguei o calendário, eu chorei bastante E porque os olhos da minha do horizonte Mas olhei mais adiante, botei tudo no lugar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar Para o ano não se espante, meu amor vai voltar